Oi Paula! Oi, eu sou a Jaqueline. Eu sou a Ana Luísa, a gente está aqui no Conjunto Nacional em Brasília. Quero mandar um abraço para vocês aí, boa sorte, bom trabalho. E que você faça, ajude muitas pessoas e mude a vida das pessoas por aí onde você está. E continue firme e parabéns pelo trabalho. Parabéns por fazer a sua vida valer a pena, ajudando outras famílias, outras pessoas. E a gente como futuros estudantes de medicina queremos seguir o seu exemplo. Parabéns. Tchau, tchau.